Eu fiquei com o Mr. M, trabalhei com o Mágico. Eu tô passada. Sim, o Mr. M, quando ele teve no Brasil. O Mr. M. Peraí, me conta. Mas então, naquela época que fazia todo o mistério, só você viu o Mr. M? Eu participei. Na verdade, ele veio pro Brasil, teve um concurso. Onde ele contratou 10 partners pra trabalhar com ele. Sim. E aí eu fui uma dessas pessoas que foi viajar ao Norte e Nordeste do Brasil com o Mr. M. E ganhava bem? Ganhava. Ganhava bem. A gente conhecia muitos lugares e eu descobri todos os truques, né, Lisa? Sim. Foi incrível e ao mesmo tempo, não. Porque eram sonhos que eu tinha, né? Quando eu era criança ia ao circo, não é? Você já viveu isso. Aquele negócio da faca, sabe? Sim. Que corta a mulher na lance, blá, blá, blá. Cara, era... posso levantar um pouquinho? Aquele negócio da caixa, você levantava. Aqui é a caixa, certo? Nesse cantinho, as meninas precisavam ser bem magras, mas magras tipo chassi de grilo, sabe? Bem magra mesmo, literalmente magras. Aqui tinha chassi de grilo de matar a cara da Dani. Aí aqui tinha essa parte da caixa, então eu ficava com o corpo aqui, né? Aí a perna aqui, o braço aqui e o rosto aqui. Isso aqui não pegava. Tinha toda uma técnica. Toda uma técnica. Porque daí ele voltava, eu fazia isso, entendeu? Entendi. Ai, gente, mas aquilo foi um trauma. É mais história, mais histórias legais, experiências ótimas. Mas você chegou a ficar com o Mr. M? Não. Não. Ele tinha uma namorada, era Neia. Que diz que ele era meio assanhadinha. Nada, cara. Ele é uma pessoa super gentil, cavaleiro. É mesmo. Tímido, muito tímido. Mas sentia, tinha um medo, por exemplo? Tinha um medo de, sei lá, das pessoas, ele tinha medo das pessoas? Ele tinha medo de ser morto? Ele tinha medo que matassem ele por conta de todos aqueles truques que ele estava revelando? Então... Eu tinha que ser mais direto, assim, contigo. Lisa, ele sempre foi uma pessoa muito reservada, assim. É lógico que ele tinha alguns receios, mas, assim, não tinha como voltar atrás, né? Não tinha mais como voltar. Ele já tinha entrado, ele já tinha ido por aquele caminho, né? Sim, sim. Ele era uma pessoa muito reservada. Com a gente não, assim. Mas com as pessoas, ele meio, às vezes, a gente ia fazer o espetáculo, ele meio que ficava atento. Sim. Ele nunca foi muito de se abrir com isso. Mas, com certeza, ele tinha um certo receio até pra onde a gente iria sempre fazer os shows. Em Salvador, a gente fez no Concha Acústica. Ele foi antes, ele foi depois. Tudo bem, pra ver o espetáculo. Mas eu acho que tinha um pouco, né? Mas me conte uma coisa. Existia um contrato entre vocês pra não revelar a identidade dele? Sim. Nós não poderíamos falar quem era. Nem fazer foto? Nada. Nada. Sem máscara, não. Não, zero. Só com a máscara. Com o Val Valentino, não. Era um... Tinha uma cláusula que nós não poderíamos fazer nenhum tipo de foto com ele sem a máscara, né? Não, e você é louca pra fazer. Eu super. Porque imagina, né? Naquela... Na guau do Mr. M, né? Sim, claro. Que Sidney Moreira falava muito sobre ele. Pô, todo mundo queria, né? Mas ele chegava no hotel, se trancava, tomava café no quarto ou tomava café no meio do mundo? Tomava café no quarto, almoçava no quarto. Era uma vida louca. E às vezes até jantava. Ele era bem reservado. Mas você conseguia vê-lo? Total. Porque assim, a gente ensaiava, né? A gente ficou meses, veio a Eva, que era uma coreógrafa que trabalhava em Las Vegas com ele. Muito querida, assim, pra nos ensinar os truques e também deu muitas aulas pra gente de contorcionismo. E contorcionismo. É, eu falo sempre errado. Dani. E aí, olha a Rua, Ria. Aí eu falei, uau, né? E ela ficou um tempo com a gente, então a gente passava mais tempo com ele. Mas assim, terminava o espetáculo, ele ia pro canto dele, assim. Entendi. Ele era muito divertido, ele era uma pessoa doce, sabe? Não sei, e foi o trabalho mais legal que você fez? Foi um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz. Porque cada dia num lugar, cada dia uma vez. Eu fazia um que era uma corda, que você fica amarrada e ele sai, né? Coloca o negócio na cabeça. Cara, ele amarrou e esqueceu, tipo, não lembrava. Você ficou amarrada. Eu fiquei amarrada, literalmente. Eu vou, vou, vou. E ele tinha saído, só que tinha uma menina embaixo da caixa, né? E aí alguém me avisou ele e ele voltou e me tirou dali. Eu sumi, assim. Assumiu.